Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Olha aí, pessoal, tá aqui pra vocês. Vamos lá. Trago pra vocês, nesse vídeo de hoje, trago pra vocês uma super dica de tabelas e gráficos voltada para o concurso do MP São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, Marcão? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um vídeo pra você. Vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, colocamos o link da lista VIP pra você. Entrando pra nossa lista VIP, você vai receber o link da pré-venda antecipada do nosso curso do MP São Paulo para o cargo de auxiliar de promotoria. Então, você que tá estudando pra esse concurso, um concurso de nível médio, com um salário muito atraente, o seu salário pode chegar aí a 4 mil reais, com os benefícios, com um cargo de nível médio, é um salário muito bom. Então, com certeza, vai ser muito concorrido. E você não pode dar mole, principalmente na matemática. Então, dia 3 do 7, vai ser o aulão de lançamento do curso. Anota isso aí. Dia 3 do 7, vamos fazer um aulão de lançamento do curso. Já anota aí na sua agenda. E no dia 2, na véspera desse aulão, vai rolar uma pré-venda antecipada. Mas só será contemplado a galera que participar, que entrar, melhor dizendo, na lista VIP. Marcão, pré-venda antecipada. Pronto, falei. É um descontinho que você vai receber. Um desconto bem bacana. Mas somente será contemplado a galera da lista VIP. E clicando aqui, pessoal, entrando pra lista VIP, você ainda vai receber, olha que legal, você vai receber uma apostila. você vai conseguir baixar, melhor dizendo, uma apostila com 210 questões comentadas de matemática. Vai ficar fora dessa? Claro que não. Então, entre para a nossa lista VIP. Beleza? Está aqui na descrição do vídeo. Agora, de verdade, pessoal, bola rolando no Maracanã. Vou trocar aqui a telinha. Vou fazer a transição. E simbora. Vamos lá? Está aqui. Deixa eu passar aqui. Tudo lindo. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e segura o volto. E agora, pessoal, está aí mais uma questãozinha da prova do MP. São questões do MP. Essas dicas, quem está acompanhando aí, essa daqui é a terceira dica. São questões da prova do MP São Paulo. Da última prova. Vamos lá. Uma empresa, está aqui, vende alguns produtos, dentre os quais A e B. São os que geram, está aqui, são os que geram o que, Marcão? Maiores receitas. O gráfico mostra as participações das receitas mensais obtidas por A e por B nas receitas mensais totais dessa empresa no último, aqui, no último trimestre de 2013. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui nesse gráfico. O que está acontecendo? Em outubro. Lembrando, o mais escuro é o A e o mais clarinho é o B. Em outubro. Vamos lá. O que aconteceu em outubro? Deixa eu ver aqui se tirou o foco da imagem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Acho que tirou um pouquinho o foco da imagem. É um inimigo agindo aqui na nossa aula. Está repreendido. Vamos que vamos. Né? Melhorou um pouquinho aqui. Tirou o foco. Beleza. Vamos lá. Deixa eu voltar agora aqui. Pronto. Então, em outubro, o que aconteceu em outubro? Pessoal, está aqui. Qual é o valor, qual é a participação, melhor dizendo, da empresa A em outubro? 30% e 5%. Qual é a participação da empresa B em outubro? 40% e 5%. Não é isso? Novembro. Qual é a participação da empresa A em novembro? Análise de grava. 30%. Qual é a participação da empresa B em 90%? 45% E assim vai. A gente vai fazendo uma análise. A empresa A, a mais escura, a coluna mais escura é a empresa A. Qual é a participação dela na empresa em dezembro? 40%, não é isso? Você vai olhando ali no gráfico. qual é a participação da B? 50%. Aí, vamos lá. Vamos criar aqui algumas situações. Vamos escolher o mês de dezembro. Tá? No mês de dezembro, qual foi a participação dessas duas empresas, né, desses dois produtos, perdão, na empresa? Se eu somar o A com B, vou colocar aqui, se eu somar o A com B, daria 90%. Então, os produtos A e B, né, eles contribuíram aí com 90%. 90%. Não é isso? Se eu somar aqui, 40 mais 50, 90. Aí, pergunto, qual seria a contribuição das demais empresas? Se ele perguntasse isso pra gente, pô, Marcão, a empresa A com a empresa B, pô, dá 90%. Então, o que sobrou para as demais empresas? Pô, moleza. 100 menos 90. Quanto é que dá 100 menos 90? 10. Então, as demais empresas, né, contribuíram com quanto? Com 10%. Então, a gente vai pegar esse entendimento, né, trocamos uma ideia aqui pra não ter gritaria lá na frente. E vamos aplicar agora na questão. Por quê? Agora, é a pergunta, é o comando, até repetir aqui o gráfico novamente. Vamos lá, engole o choro e se embora. Sabendo-se que a diferença entre as receitas obtidas por esses dois produtos em novembro foi de 90 mil, é correto afirmar que a receita obtida em novembro com a venda dos demais produtos, já preparei o terreno pra gente. Excluindo-se A e B foi igual em milhares de reais. Então, simbora, já vou marcar aqui o que interessa pra gente. Novembro, não é isso? Então, tá aqui. Vou marcar aqui com a caneta. Vamos lá. Então, o que que interessa pra gente? É o mês de novembro. Vamos lá. A empresa A, que é a coluna mais escura, foi quanto? Ela participou com quanto? 30%. A empresa B, que é a mais clara, qual foi a participação dela na receita? 45%. Mas, olha aqui o que ele falou pra gente. Que a diferença, né, que a diferença entre as receitas obtidas por esses dois produtos em novembro, foi de quanto? 90 mil. Pô, a diferença, vou colocar aqui até embaixo, qual é a diferença? vai ser 45 menos 30. Então, 15% é a diferença. Em outras palavras, a gente está falando de receita. Então, 15% da receita dessa empresa corresponde a quanto? A 90 mil. Já tem uma relação ali. Só que ele está perguntando o seguinte, ele está querendo saber qual é a receita, né, qual é a contribuição na receita dos demais produtos. Pô, vamos lá. Está aqui, ó, vou até colocar o marcador. Ó, tem o produto A com 30 e o produto B com 45. então, se eu somar o produto A com o produto B, vou colocar aqui em cima, tá? Se eu somar o produto A com o produto B, isso aí vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Eu quero ter a certeza que você está entendendo a questão. Temos uma empresa com vários produtos, dentre os quais temos o A e o B. Então, qual é a contribuição do A e do B, né, os dois juntos? Essa é a minha pergunta. Pô, Marcão, é muito simples, é só eu somar, né, eu vou pegar ali 30 e vou somar com 45. 30 mais 45 vai dar quanto? 70 e 5. Aí ficou fácil. Pô, se A e B no mês de novembro contribuíram com 75%, qual seria a contribuição das demais empresas? Seria 100 menos 75. Quanto é que dá 100 menos 75? Vai dar 25. Acabou. Então, da receita gerada em novembro, 25% dessa receita foram geradas pelas demais empresas. Então, eu monto aqui a minha regra de 3. 15% corresponde a 90 mil e 25% corresponde a X. Né, cruzou, regra de 3. Cruzou, multiplicou. Vai ficar ali 15X igual a 25 vezes 90 mil. Né, engole o choro e se embora. Deixa sempre em forma de produto. Vai ficar 25 vezes 90 mil dividido por 15. Tudo lindo. Vamos lá. 25 vezes 90 mil dividido por 15. só que 15 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Aí, eu vou simplificar aqui, tranquilão. Vou simplificar. Ó, 25 por 5 vai dar 5. 90 mil por 3, tranquilão. Vai dar 30. 5 vezes 30, vou colocar aqui, vai dar 100 e 50 mil. Aqui. Então, qual seria a nossa resposta em milhares de reais? 150 mil. Cabarito. Letra D de Deus. Beleza? Olha que maravilha, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Sensacional, né? Essa questãozinha, né? Muito bacana. Caiu na última prova aí do MP e estamos nessa corrente do bem aí quebrando várias questões. Você que está chegando agora, entre para a nossa lista VIP. Por quê? Entrando para a nossa lista VIP, você vai participar da nossa pré-venda antecipada. dia 3 do 7 vai rolar o aulão. Daqui a poucos dias, vai rolar o aulão de lançamento do nosso curso. Só que na véspera desse aulão, no dia 2, vai rolar a pré-venda antecipada, que é um descontinho. Você vai receber um descontinho aí no seu e-mail, mas você só será contemplado com esse desconto a galera da lista VIP. Pronto, falei. Esse é o recadinho. Então, pessoal, ah, Marcão, quero um descontinho, quero participar dessa pré-venda. Entre para a nossa lista VIP. Além de participar da nossa pré-venda, você vai conseguir baixar uma apostila com 210 questões comentadas de matemática. Beleza? Vai ficar de fora? Claro que não. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos a um textozinho muito interessante que você vai repetir todo dia de manhã quando você acordar. Beleza? Você vai me prometer que você vai repetir isso todo dia. Se você é aquele cara que está procrastinando, quase que não sai aqui, está adiando aí os seus projetos, você que é aquela pessoa que está chateada, já ficou reprovada em vários concursos e não acredita mais em você, cara, repita o que eu vou falar todo dia de manhã. Você vai respirar fundo e vai repetir o seguinte. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Olha aí. Hoje, eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar a minha mente me sabotar. É o que eu faço todo dia, pessoal. Isso aí é experiência própria. Respira fundo. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Você vai respirar fundo e vai repetir isso todo dia de manhã. Hoje, eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar a minha mente me sabotar. Pessoal, o comando é seu. Você comanda a sua mente, não o contrário. Beleza? Está tudo aqui, pessoal. O seu maior bem está aqui. Tenha uma mente inabalável. Essa é a mensagem desse aulão. E eu te espero lá no nosso aulão de lançamento no dia 3. E, claro, peço novamente que você baixe aí o material, que é a apostila, e entre para a nossa lista VIP para você participar da nossa pré-venda antecipada. Vai rolar dia 2, na véspera do aulão. Sempre olhe o seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!